Desmanchou. Teoricamente, o tiro na cara ou no pâncreas dos nubis não faz diferença. Claro que faz, porra. Se pegar no cérebro, fode com ele, pô. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas o cérebro não tá funcionando mais. Claro que tá, pô. É por isso que ele tá em pé. Se ele tá morto, não, né, cara? Porra, mas são só os instintos mais básicos que funcionam. Como o cérebro funciona sem circulação sanguínea, meu caro Igor? Eu sei lá, porra. Pô, tu não entende nada de zumbi, hein, cara? Responda essa pergunta, cara. Cara, quem falou que existe zumbi pra começar? Ah, aí ó, aí ó. Não, porque realmente eu tenho uma explicação científica plausível pra isso. Mete só a bala nele. Mata esse danado! Ih, fiz merda. Fudeu. É, que merda, hein. Cara, se você me permite... Ó. Se eu não morrer, tá bom. Cachorro do capeta, ó lá! Toma! Eu vou te falar que ele morreu pro... Se eu não morreu pra tu, foi tu que fez a cerca, né? Ah, isso é verdade. Eu sou o escravo daqui. Não, escravo... Não fale isso não, cara. Dá ruim. Ah, mas eu sou branco. Você me escravizou por... Me escravizou não por motivos raciais, então não tem problema. Ah, tá. Eu te escravizei por quê? É um conteúdo amigo da família ainda. É verdade, verdade. Eu te escravizei por qual razão? Sex. Por quê? Me permite umas condições de trabalho... Eu fiz com o arrojado. Me permite condições de trabalho... Excepcionais. Arrojado, é. É só dor de sangue, mano. Nada acontece feijoada. Eu não entendi referência, mas eu vou apenas... Pô, isso é um meme da ex-antiga, viada. Esse meme é da ex-antiga. Depois tu pesquisa, nada acontece feijoada. Não faço ideia do que isso. É muito engraçado. É um coreano, puto pra caralho. Pois é. Foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso. Tranquilo, né? Não tá acontecendo nada, pô. Tá uma belezura. Acho que podia que a gente podia se matar. Pra comemorar. Tá na moda, né? Caralho, cara. Tu é maior politicamente incorreta, hein, cara. Eu sou. Tô eu, é, no Vida Louca. Vou contar tudo pra tua mãe. Ela sabe disso. Por isso que ela me deserdou. Quer mais matar zumbi não, André? Eu tô refletindo sobre a vida, é verdade. Entendi. Filho da puta, tirou a cabeça na hora. É que eu não posso atirar aqui só pra gastar a bala. Porque você tá atirando aí. Se eu atirar no momento que você atira, não dá certo. É verdade, você é um gênio. Não, aí não. Aí ele está falando. Pô, eu acho esse tiro aqui, esse rifle aqui bonzão de dar tiro. Melhor que o arco. O arco é bom, mas é uma derrota em termos de velocidade. Tô tocando a campanha aqui. Eu acho que eu vou ignorar porque eu estou gravando vídeos, não é verdade? Isso aí demonstra comprometimento. Deixe seu like só por conta dessa atitude. É verdade. Mais Igor, menos outros. Eu ia falar um nome polêmico agora, só que eu desisti. Por quê? Eu sou um cara muito fluente, né? Não quero ser um treta nisso. É, o Fluff tá cagando andando pra tu, cara. Tá nada, cara. O Fluff te mandou parabéns naquele vídeo. Eu vi. Eu acho que foi tu usando o programinha do Fluff. Não foi, cara. Nem tem habilidade técnica e metora para você ir. Por isso que tu escolhas os nomes mais gay do mundo, né? Por que na real não é você, né, que eu acho que esvole, né? Tô me ofendendo. Você acha hype gameplay o nome gay? Você acha André Cimenez e o nome gay? Acho... Não, hype gameplay eu até achei maneiro. O problema é que não tinha hype no mundo. É, ele é um cara tão metódico, mas tão metódico, que ele colocou André Sete Menezes em todas as redes sociais dele. E ele, assim, ele tentou todos. Ele tentou André Menezes, André Menezes 1, André Menezes 2, André Menezes 3, em todas elas. O único que dava pra colocar em todas... Na verdade, o primeiro que ele tentou que deu pra colocar em todas foi André Sete Menezes. E é por isso. Não tem outra razão. Nem foi. Tem sim. Qual é a razão, então? A razão é que eu nasci no meu sete, no dia 14. E sete mais sete... Sete e quatro. Acertou, miserável. Cara, imagina que foi o Silvio Santos batendo na sua campainha para tirar um milhão de reais e você desperdiça essa chance. Aham. É bem mais capaz de ser alguém me cobrando. E tudo por quê? Por dever é 14 meses de aluguel. 15. Completou hoje. Ah, mas pode ser o Silvio Santos também. Tem uma oportunidade pequena. Eu acho que não dá não, hein. Não sabemos. Moleque, depois eu quero ver o buraco que esses zumbis cavaram, cara. Deve ser fundo pra caralho, maluco. Embaixo tá cheio de zumbi. Só tiro de trilhão. Nela? É uma merda dessa porra aqui, desse combate aqui no morro. Boa. O que, cara? Você já fechou isso aí menor que eu ia passar. Só abrir, pô. Ah, agora eu já caí. Você brinca com uma vida. Ai, 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 que idiota. Vai lá, André, tenta aqui. Essa é a música de despedida. Valeu, até mais. Dá o like, comenta, se inscreve, rapaz. Dá o like, comenta, se inscreve. Dá a like, comenta, se inscreve hoje. Diga, comenta, se inscreve, rapaz. Obrigado.